Se ele chegar nesse lugar onde ninguém espera Pode ficar, seguir, voar ou fincar os pés na terra O que partiu pra longe daqui e levou a primavera O sol que nasce e brilha, o eclipse encerra O que se foi, o que será que não é mais como era O amor tão puro e desigual muda tudo aquilo que se espera Tudo, tudo que se espera Ah, que Deus é esse Que Deus é esse que mora em mim Ah, que Deus é esse Que Deus é esse que mora em mim Ah, que Deus é esse E eu nunca imaginei que a minha casa fosse ficar tão bonita. Ah, Madonna minha! Eu fiz questão de cuidar da decoração, nono. Queria que essa casa ficasse a minha cara, ó. Mas tá veramente bela. Veramente bela como tu, Zuleika. Zuleika, Zuleika. Amore, você não imagina como a cidade tá cheia de gente por causa da inauguração da loja. Eu tenho molecada pra distribuir os folhetos pra gente. Ah, fez muito bem, amiga, muito bem. Porque a propaganda é a alma do negócio. Olha, se prepara, se prepara que daqui a pouco isso daqui vai tá fervendo de gente. Deus te ouça! Então eu vou lá dentro, buscar mais uns folhetos e vou voltar pra rua, tá? Vai, vai, amiga, vai enquanto eu arrumo tudo aqui. Epa! Eu nunca saborei um gelato, um sorvete como esse aqui, em minha vida. É, tem um sabor especial. É, especial porque é feita com frutas naturais. Frutas naturais, mas uma pitadinha de amor, noninho. Vá, 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 vá. Não me chama, noninho. Eu me sinto um vecchio. Ah, e eu vou te chamar como? Amor é meu. Você não tem jeito mesmo, hein? Eu sou um namorado de Jesus. E eu sou muito grata ao senhor. Muito grata. De verdade. Ele me acordou, não era nem seis horas da matina e saiu correndo lá pra ajudar a tal Zuleika a limpar a casa. Ah, seu Bertone, ele tá feliz. Deixa ele. Mas que deixa ele, tá fazendo papel de trouxa, de bobo na mão dela? É, ele tá apaixonado por ela. Ele me confessou. Que apaixonado, Dudu? Um homo, na idade dele. Ah, vá. Ah, seu Bertone, e amor tem idade? Tem nada. Mas, Dudo, o que uma mulher como essa vai querer se apaixonar por um vecchio como meu pai? É? Só se for pra roubar ele. Mas roubar o quê, seu Bertone? O que que o coitado do Nando tem nessa vida? Ah, a não ser os vinhozinhos dele e as cartas? Mas ela vai levar até as carças dele. Desse infelite do meu pai. Até as carças. Aspeta. Aspeta pra ver. Ah, nada. Maledeta. E vai estar fazendo com meu pai essa maledeta. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês acabaram de ouvir Xalana, um clássico da música sertaneja na voz do nosso querido Sérgio Reis. E daqui a um pouco vocês, num oferecimento das lojas Ricardo Eletro, que vai estar abrindo as suas portas hoje aqui no nosso paraíso, o programa Notícias da Roça com o nosso querido Isidoro Valfrido. Sorta outra moda aí enquanto isso, Marcos. Bom, ficou bom. Entendeu como é que é? Entendo. É mais fácil não, é assim. Pô, vocês segura as pontas aí pra mim, que eu vou dar um pulinho lá na loja, viu? Olha, mas você não vai terminar o programa não, primo? Não, ó, você cuida disso aí pra mim, né, Isidoro? Que eu vou ter que estar presente lá na inauguração pra prestigiar o nosso cliente. Né mesmo? E até, viu? É, e aí, primo? O que é isso, amor? Ele canta, dança, toca e assobia, não é mesmo? O que é que você falou? Falei nada não, Isidoro, não disse nada. Anda, agora vai lá, vai lá que vai entrar no ar. Vai pra cabine lá. Vai lá, rapaz, vai entrar no ar, vambora. Você já viu tudo assim que eles vêm ali aí dentro? É claro, né, já. Se eu vou trabalhar aqui, eu... E como é que é? Ai, eu tenho tudo que vocês podem imaginar. Ah, vocês vão ver a hora que vocês entrarem na loja. Agora vocês me dão licença. Tá se sentindo, né? É, também, né? Trabalhando na loja num tamanho dessa, enterro eu. Gente, um minuto... Atenção, atenção. Aqui, meu povo de paraíso é com muito orgulho e satisfação que eu tô aqui diante de vocês e do gerente aqui da Ricardo Eletra pra inaugurar mais uma dessas lojas, hein? A inauguração dessa loja tá sendo um marco aqui pra nossa cidade. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas outras que vão inaugurar, trazendo divisas aqui pro nosso município e atendendo melhor as necessidades do nosso povo. É ou não é? Seu prefeito já puxando sardinha pro lado dele, ó. O homem é político, Vadim. Você queria que ele fizesse o que? Pois então, eu declaro devidamente inaugurada a Ricardo Eletro do Paraíso. Geraldo, a gente podia aproveitar pra comprar o presente do Ricardo e da Aninha aqui. O que você acha? Olha, eu não fui convidado pra esse casamento, não, viu, Maria Rosa? Eles falaram comigo, amor. É, eles falaram com você, né? Mas não falaram comigo. Olha, Maria Rosa, eu duvido que o Ricardo queira me ver por lá, viu? Duvido. Será que dá pra você deixar o orgulho um pouquinho de lado, amor? Tá certo, Maria Rosa. Tá certo. Por você, eu passo por cima de qualquer coisa. Vamos comprar o presente dos dois. Sim. Vamos. Nunca vi ninguém viver tão feliz Como eu no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simples Casa simplesinha Rede pra dormir Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu Do sertão Do sertão Do sertão Do sertão Amorimi, eu já arrumei as mesinhas lá fora. Ah, meu Deus, que coisa linda, noninho. O que seria da minha vida sem o senhor? Me diz. Não me chama, noninho, senhor. Eu me sinto tão velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Prometo que a partir de hoje eu só te chamo pelo nome. Seu Amadeu, tá bom? Ah, tá bem, mas sem o seu. Amadeu. Dá-me um bate, bota. Dá-me o quê? Um bate, um beijo, bota. Que isso? Onde é que já se viu que assanhamento é esse, seu nono? Não sei, namorando da minha vida, Zuzu. Olha aqui, por que o senhor não volta lá pra ajudar seu filho no bar antes que ele apareça aqui te procurando? Não, não, não. Eu vou ficar aqui, contente. Ai, mamãe do céu. Ah, não me faça sofrer. Não me faça sofrer, Zuzu. Mas que assanhamento é esse, seu nono? Pelo amor de Deus, o que esse povo vai falar? Ah, eu sou numa mina quando eu tô do lado. Eu tenho que voltar a trabalhar, seu nono. Eu tenho que voltar a trabalhar. Olha aqui, o sorvete tá derretendo. Dá licença. Ô, ô, eu voglio que tu seja minha mulher. Mãe, eu adoro o senhor. Mas eu sou uma enamorada de Zé Camilo. Foi por causa dele que eu vim parar aqui. Zé Camilo? Vá bem, eu vou cantar uma canção napoletana para você, vai? Para você derretar o seu coração, hein? Ah. Mãe, eu vou cantar uma canção. Mãe, eu vou cantar uma canção. Oh, meu amor. Meu amor. Por que a miséria, Dudo? Meu pai enlouqueceu, Dudo. Completamente. O nono enlouqueceu. O que ele fez agora, seu Bertone? O que ele fez? Ele tá cantando lá na sorveteria. Cantando? É, cantando. Cantando uma cancioneta italiana. Tá se sentindo o pavarote, né? E o pior é que o povo passa na rua e para pra ouvir. E eu nunca vi meu pai desse jeito. Eu nunca vi na minha vida meu pai desse jeito. O nono tá parecendo criança quando vê doce, seu Bertone. Mas, criança, um vecchio na idade dele tem que ter um pôr de juízo, isso sim. Olha, vai ter juízo pra quê? Deixa o coitado viver, seu Bertone. Ah, Dudo. Mama. Mama, onde quer que você esteja, mama? Cuida. E segura o teu marido. O senhor Amadeu tá pátio. Mama mia. Ele tá completamente pátio, mama. Ai, vó. Se a senhora continuar com essa cara de choro, eu vou desistir desse casamento. Tô indo pra você, tô... Tô lembrando da tua mãe no dia do casamento dela. Ora, vó, essa coisa pra senhora lembrar agora, vó. Fica imaginando ela e teu pai lá no céu, olhando pra você e chorando de felicidade que nem eu. Ai, para com isso, vó. Para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou lá embaixo na cozinha ajudar as meninas. Qualquer coisa, vocês me chamam, viu? Se eu continuar chorando desse jeito, eu não vou conseguir entrar na igreja. Não tem casamento que a mãe ou o pai da noiva não chore, minha filha. No seu caso, é avô, né? Não, se conforme ela tá casando. Tá com medo de terminar os dias dela sozinha, né? É que ela sabe que você casando, você vai embora, não deve de ser fácil pra ela, né? Não é pra mim também. Não é pra mim também. Tá, agora sobe aqui que eu vou acabar de deitar aqui essa manguinha. Vem pra cá. Cuidado aí. Carretinho. Imagina se ela ia me ajudar justo no casamento dela. A mania tem uma sorte de ter encontrado um homem que nem a Ricardo pra casar, né mesmo? Ah, mas cá pra nós, ela gostava mesmo, era do Otávio. Para de falar bobagem, Jace. E ela sempre gostou do Ricardo. Não, ela gostou nada. Ela passou um tempão sonhando com o beijo que o Otávio deu nela. Ela me falou, não, não é porque foi o primeiro beijo, Jace. Primeiro beijo a gente não esquece assim. É que amor de verdade, de verdade mesmo, ela sente pelo Ricardo. Ah, não sei não, mas eu acho que ela teria feito melhor o negócio se ela tivesse ficado com o Otávio. Ah, Jace, mas tem cabimento você falar uma coisa dessa na hora do casamento dela? Eu acho o Ricardo muito moleque. Ah, você tá despeitada. Isso sim. Eu vou estar despeitada caso de quê? Caso que você quiser alguém que não me quis, não é mesmo? Ah, mas vocês já vão começar? É que que eu sei também, ó. Perdei meu tempo com essa... Quase o quê? Ei, Jace, já fala, conhece o quê? Eu acho bom a gente ir pra casa se arrumar, né, Jace? Daqui um pouco vai começar o casamento. É, vamos mesmo. Que eu não quero me atrasar. Enté. Vão. Enté. Enté. Oi, você não fica aceitando as provocações dela. Provocação? Aquela lá tava em cima do Marcos das Dores. Ela pensa que eu não sei, ela pensa que eu não sei. Ah, mas quem foi que disse isso? Ninguém me disse não, Nina. Mas eu tenho um olho pra ver. Ela que se cuide. Ah, mas ela que se cuide. É. Ó o chicume do homem. A casa você foi convidado, moleque? Ah, convidado, convidado eu não fui. Mas se a das duas vai tá lá, eu vou tá também, né? Ah, que desigido. Quer enxerir o quê, Terence? Você acha que eu vou largar minha mulher sozinha na festa? Não vou nada. Ele tá com o ciúme dela, Terence. A prenda dele. Eu tô cuidando do que é meu, Zé. Vai ter festa, é? Vai, vai ter um rastapé lá na pensão. Vou tirar as mesas, cadeirinha, pro meu outro povo dançar. Vai ser uma pensão sanada, então? Claro, você vai. Você não coloca aquela colônia cheirosa que você comprou, né? Qual é a colônia? Aquela que você usou quando o Dazô vem morar aqui, com aquele aroma. Aquela que gera carniça, lá. Acaba com o casal de dois tempos, vai lá. Vocês nem me fazem lembrar, vocês nem me fazem lembrar que eu morro de vergonha. Aí se eu pego aquele ambulante, que me vendeu quem fedor, dizendo que é perfume francês, eu mato aquele desgraçado, eu mato ele. O que é que foi, vó? Nada, minha filha, nada, nada. A igreja tava boniteza, toda enfeitada de frio, vó. Ele vai levar a minha neta embora? Ele vai levar ela embora? Ô, vó, não fica assim. É, vó, a gente vai estar sempre aqui, juntinho da senhora. É, vó, a gente vai estar. Ela é a única coisa que Deus me deixou, e ele vai levar embora. Ô, diacho de vida, diacho. A Aninha não vai deixar a senhora aqui sozinha, não, vó. Ela vai voltar pra lhe buscar. E eu vou sair daqui pra ir lá atrapalhar a vida dela? Eu vou, não. A gente cria os filhos, é pro mundo, não é pra gente. Vó, mas se assim, por que a senhora tá chorando desse jeito? O que dói saber que eles não vão mais voltar pro Ninho? Para. Mas se ela ver a vó assim, é capaz dela não querer mais se casar. Para, vamos voltar a cuidar aqui da comida, né? Deixa lá, chorado, ordene paz. Vamos. Um bate-papo com a atriz Mariana Ximenes, amanhã em Estadual. E aí, Toque, tá pronto? Tô pronto, pato. Prontinho, pontinho. Pega o carro lá pra gente, pra mandar a gente pro casório. Sim, senhor. Obrigado. E vocês? Não vão, não? Pra quê? Pra esse maluco entrar em confusão e botar ela na cadeia de novo? Tô fora. O cara vai saber das diabas, é? Mas esse guru morreu de velho, né, Vion? É. O Top falou que você vai ser o padrinho, é? Vou. Você sim. E quem vai ser a madrinha? Como quem, mano? A Rosa. Ela ainda é a minha mulher, né? E a Santinha, Zeca? E eu lá sei de Santinha. Ela vai aparecer no casório? Desde aquele dia que eu vi ela, ela nunca mais apareceu. Parece que ela tá fugindo de mim, fazendo de tudo pra não me ver. Você se cuide, Zeca. Se a Rosa encrespar esses maconhados de novo, é capaz dessa anulação não sair nem por decreto. E vira essa boca pra lá, Zeca. Zeca, você que magoa ela, hein? O que a gente tá falando? Com? Papagaia pequena. Podemos ir, Zeca. Eu já tô pronta. Você tá linda, Rosa. Vamos, Zeca. Vamos? Vai indo na frente que eu já vou. Ei, ei, ei. Você tem mais respeito, mano? Ela ainda é minha mulher? E quem é que tá fartando com respeito aqui? Você é meu irmão, cara. Por sério, você? O juiz lá, hein? Você se cuida, hein? Cuida aí, ó. Espera aí, ó. Vamos lá. Ela ainda é minha dele. É, o que, Zeca? Quer saber dela? Não entende de se fazer esse casório. Ela tem esperança de conquistar ele. Você escreva pra ver. Eu vou nesse casório. Eu vou nesse casório. Vou ficar com ela. Caso da... A santa apareci. Apaga aí, periqueza. E você vai comigo? Companheiro é companheiro, né? Não esqueça disso. Nossa, nunca que usei gravata na vida. Tá se vendo. Ô, dona Hida. A senhora caiu do céu, dona Hida. Por favor, me dá uma mão aqui com essa gravata. Pelo amor de Deus. Ó. Hã? Tá aqui. Ricardo, você vai me falar uma coisa, mas com toda franqueza. Falo sim, vó. O que que é? Vocês dois... Vocês vão voltar dessa lua de mer? Vamos. A gente vai voltar sim. Vorta e... Fica aqui até quando? Isso aí eu não sei, dona Hida. Você tá me levando... O bem mais precioso que Deus me deu. Eu sei disso, dona Hida. Você cuida bem dela. Pode deixar que eu vou cuidar sim. Só tô deixando ela ir com o cego. Porque eu sei que você ama ela, meu filho. Amo demais, dona Hida. Demais, mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Mas ela é bobinha, viu, Ricardo? Você precisa ter cuidado com ela lá nessa cidade. Só pode ficar tranquila que ela vai ficar do meu lado o tempo todo. Isso eu garanto pra senhora, tá bom? Eu juro. Do meu lado. Não posso impedir vocês de viver, né, minha? Mas... Se acaso as coisas não correr do jeito que você tá esperando, eu quero que você saiba que essa vó tá aqui de braços aberto pra receber vocês. A senhora é a melhor vó do mundo. Obrigado, dona Hida. Obrigado. É a única que vocês têm. Ah, vamos parar com essa conversa que eu não quero chorar mais, não. Deixa eu acabar de arrumar essa gravata aí, que você tem que ficar bem bonito, viu? Valeu, dona Hida. Ai, Aurora, você podia ter aproveitado o momento e ter dito umas palavras lá pra aquele povo. Afinal de contas, você vai ser a minha candidata. Mas eu não tava lá como candidata. Eu tava lá como moradora, interessada em conhecer a loja. É, mas você... Você podia ter feito uma média, né? Ah, você podia me amolar com esse assunto. Eu vou largá-lo. Você aqui, vou embora pra igreja, hein? Tá bom, tá bom. Não, vamos parar de falar de política, então. Vamos parar. Olha, senhora... Vai, você... Nossa, você tá bonita vestida desse jeito, hein? É. É? É. Ah. Você também tá elegante, assim, desse jeito aí. Você achou, meu amor? É que, ó... Eu sinto muita falta do seu medo, viu? Você devia ter pensado nisso antes de ter tido essa ideia do divórcio. Não, que isso, Aurora, aqui, ó. Nós estamos... Nós estamos nós dois sozinhos aqui, no nosso quarto. E, ó, Aurora, não precisa levar essa coisa assim tão a ferro e fogo assim, né, mulher? Hein? Ah, mas precisa. Precisa, sim. Sabe por quê? Porque eu não vou começar minha vida na política montada numa farsa. Você... Você é pai com essa besteira, vai. Ah, ó, agora você disse que é besteira, né? Pensasse antes, Norberto. Pensasse antes. Agora, ó, você sai da minha frente. Sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai. Que se não eu vou me atrasar. Sai da minha frente. Oi. 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 Mardita política. Mardita política. São duas, pô, trancônia, hein, Vadim? Olha, aquela ali parece uma onça. O que que é isso? Olha o respeito, Pedro. Quem é que tá fartando com respeito? Eu só tô dando uma conferida no material, olha só. E mais a mais, não foi pra isso que a gente veio aqui. Ah, não? Mas por quê? Tô interessado em os eleitor que elas têm aqui. Eleitor? A molecada? Ah, é. Essa molecada aí. A maioria deles acabou de tirar o título de eleitor. Vai votar pela primeira vez. No primeiro espertalhão que aparecer por aqui. É o tipo de eleitor fácil da gente conquistar. Fácil da gente conquistar. Ah, essa molecada aí não quer nada com nada, viu, Pedro? Eu não entendo nada de política. É tudo um bando de alienado. É jogar uma conversa mole em cima deles, pronto. Isso pra estar na gente. Ô, Vadim. E eu posso fazer você lembrar de uma coisa? Hum, pode, 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 Pedro. Foi a molecada que nem essa que foi pras ruas pedir o impeachment do Tarkollor. Você tá lembrado, não tá? Tô, tô sim, Pedro. Tô sim. É, então você fica esperto com eles. Fica esperto. O que tá acontecendo aqui? Ô, de casa. Ô, de casa. Bom, então fizemos boboa de frango, a galinha ao molho de milho. Eu fiz aquele charutinho especial que a senhora pediu. Hum, ficou uma delícia, vó. Mas você não fica beliscando a comida antes da hora. É, e eu, vó, eu fiz a torta de mandioquinha, mas eu não sei se ficou igual a senhora. Ué, mas você seguiu a receita direito? Segui, segui, eu fiz igualzinho o livro. Ué, então. É. Posso entrar? Ô, Otávio! De vista, cheguei em boa hora, vó. Ô, ô, ô. Querendo a sua comida é inconfundível, vó. Mas eu não tô acreditando, parece obra de Deus. Oi? O que que tá acontecendo aqui? É o casamento do seu amigo com a minha neta, seu Otávio. Não brinca hoje? Hoje, hoje, daqui a pouquinho. Que maluco, vai casar. Vai, anda lá, vai. Ele tá lá no quarto. Vai lá, vai. Ô, meu Deus. Bom, vó, vó, conferir aí pra ver se tá tudo certo. Não, tem o... Por que que elas me fizeram vestir essa droga tão cedo? Seu Ricardo Bidausca! Ah, Otávio, cara, não tô acreditando, bró. Cheguei a tempo de ver você cometer essa loucura. Que loucura, bró. Que loucura, meu irmão. Pô, tô feliz pra caramba, bró. Eu imagino, cara. Eu imagino, cara. Nossa. E a rádio, é a rádio. E quem é que tá cuidando da rádio? Só o Fredo Modesto? Hã? Cara, eu vendi. Vendeu? Ah, vendi, Otávio. Eu vendi a minha parte. Não teve jeito, cara. Filho da mãe! Não, para. Esquece esse cara. Não vão me estragar meu casamento, meu velho. Não vão me estragar meu casamento. Você, velho. Fala você, cara. O que você veio fazer aqui? Eu vim abrir o jornal, Ricardo. Jornal, cara? Pra alguma coisa o dinheiro daquela vez serviu, né? Pra alguma coisa. O Otávio? Otávio, Aninha, acabou de chegar. Ai, eu não acredito. Também, tá lá no quarto do Ricardo, falando com ele. Ai, o Ricardo vai morrer de felicidade. Ai, mas parece que ele tava adivinhando, né, meu? É, os dois é que nem se fossem irmãos, né? Ó. Não quer dizer que você veio pra ficar, né? Se tudo der certo. Nossa, Otávio, por essa eu não esperava, cara. Eu não podia abandonar meu melhor amigo sozinho, podia? Não, claro que não. Ah, olha só. Você vai casar, você vai sair em lua de mel enquanto você voltar, rapaz. Vai ser meu sócio no jornal. Nossa, Otávio. Caraca, cara. Sócio num jornal. Mas pra quem foi sócio numa porcaria de rádio? Hã? Isso vai dar uma trabalheira dos diabos, né? Ricardo, era tudo que eu queria nessa vida, cara. Comprei as máquinas impressoras. Comprei computador, cara. Daqui uns dias tá chegando. Caraca. Você é maluco, cara. Você é um maluco. É maluco. Eu não sou maluco, não, cara. Eu não sou maluco, cara. Eu sou sonhador, cara. Eu sou sonhador. É diferente. Vem cá, babá. E olha só. Pelo visto, vamos ter um festão. É. Dona Aida caprichou. Ó. Pelo cheiro, a comida deve tá boa. Tobi. Ué, só tô falando que as cadeiras ainda tem mãos de fada pra cozinha. É o que todo mundo diz, né? Tá certo. Minha das duas, pra gente eu cozinhar com ela. Ué, mas vocês já chegaram? É, a gente acabou de chegar. E você ainda tá desse jeito? Ué, mãe, eu tava lá na cozinha. Eu já tava subindo pra me trocar. E cadê os noivos, hein? Os noivos? A Aninha tá no quarto dela com a dona Noca. E o Ricardo tá no quarto dele com o Otávio. O Otávio? E é? O senhor acredita que ele acabou de chegar? Ué, mas não me disse nada. Me leva até lá. Me leva até lá. Levo, claro. Vocês ficam com vontade. Veja a hora do meu dia chegar. Que dia? Ah, deu me casar também. Eu sou um homem de sorte, não sou? É, Tobi. É sim. Que diacho de tristeza é essa, Rosa? Você ainda pergunta? Eu sabe o que faz com a vida da gente, Rosa. Se não era pra você ser feliz do lado dele, ela vai fazer o quê? Eu não me conformo dela ter voltado. Não me conformo. Ela quem? Aquela madita, aquela santinha. Não fala assim da santa, Rosa. Ai, pelo amor de Deus, Tobi. Aquilo nunca foi santo, nem aqui, nem em lugar nenhum. O que é que você vai fazer se ela aparecer no casamento? Ela não vai se atrever a chegar perto dele. Não, mas não vai, merda. O diacho não é segurar ela. É segurar ele. Quem é? Ô, Ricardo, sou eu. Eu trouxe teu padrinho. Ah, o Zeca. Pode entrar. Fica à vontade. Eu não tô acreditando que esse aqui voltou pra paraíso. Voltei. Me vê o maluco se enforcar, né? Ah, quase lá. Senta aí, senta, 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 Pião. Senta aí, meu velho. Senta aí, cara. Aliás, eu tô quase enforcado já com essa bendita gravata aqui. Quem foi que inventou esse troço? Me diz, gente. Pelo amor de Deus. É bom, velho. Me diz aí, Otávio. Que novidade é essa? Voltei, Pião. Voltei pra ficar. Ah, mas que coisa, eu não acredito. É, ele veio montar o jornal dele aqui na cidade, Pião. É, eu sabia que você não ia desistir, homem. Eu sabia. Eu nunca desisto, Pião, dos meus sonhos. Eu posso adiar, mas eu nunca desisto dos meus sonhos, Pião. Ah, é claro. Você é brasileiro? E tamo junto, tamo junto. De novo. Junto de novo. Junto de novo. E sempre. Com a força. Sempre, sempre, sempre. O que que tem a gente lá assistir o casamento dos dois? Seu Lutero mandou você ficar quieto aqui, Terença. Sossega, ó. Apagaio, Perquita. Só quer ir lá dançar, me divertir, Zé. Quer se divertir, né? A gente já tá marcado com o delegado. Por culpa sua. Eu não quero mais saber de encrenca, não, Terença. Eu não vou, tô forte. Já falei que não vou arrumar encrenca com ninguém, mas que diacho? O dinheirozinho tá lá. Rabichado, grudado com a Edith. Vai que vocês resolvem se estranhar. Eu tô forte. Esse eu te conheço. Eu te conheço de outro carnaval, homem. Não quero mais saber da Edith. Ela que segue o caminho dela em paz. Não quero mais saber dela. O negócio é outro. Aliás, seu negócio sempre foi outro. Seu pensamento tá com a rosa, né, não? O diabo tá cada dia mais bonita, né, Zé? Você tá quieto que ele ainda é mulher do Zé. Só no papel. Só no papel. Tá certo, tá certo. Vamos se arrumar e vamos pra lá. Aê, cabrudo! Mas se você resolver de se atracar com alguém, Terença, Eu pico a minha mula e, ó, tô no pé e deixo você falando sozinho. Tá feio. Tá feio, não vou fazer nada, não. Bora, 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 bora. Vai pra função, Zé Rosado. A gente não tinha nada que tá indo nesse casamento. A gente não pode fazer uma desfeita pra dona Ida. Ainda mais a senhora que viveu tanto tempo lá. Vivi, mas paguei. Tostão em cima de tostão. Isso não quer dizer que você não tem obrigação com ela. Depois a dona Ida sempre atendeu a gente muito bem. O filho do Demo vai ser padrinho dele. Vai tá lá. O que que tem isso? Tem que ele é uma tentação pra nossa fia. Mãe, ele tá casado. Tentação dobrada. Ah, chega, Mariana. Tem dó. Ela continua suspirando por ele, Antero. Mesmo casado, ela continua suspirando por ele. Eu não tô suspirando por ninguém, mãe. Onde é que a senhora tirou isso? Eu sei. Fica a senhora sabendo que eu não tenho nem saído de perto de casa só pra eu não encontrar com ele. Você pensa nele. Você pensa nele que eu sei. Ah, para de querer controlar tudo, Mariana. Deixa os pensamentos dela e paz. Ela não devia de ir nesse casamento, Antero. Ela devia ficar recolhida esperando a carta do convento. Essa carta não vai chegar nunca, mãe. E mesmo que essa carta chegue, eu não volto pra falar. Mesmo se a madre mandar lhe chamar? Eu já disse. Se a madre mandar me chamar, eu mando a senhora no meu lugar. Antero! Você ouviu o que a nossa fia disse pra eu? Eu ouvi, eu ouvi. E se a madre lhe aceitar, eu faço questão de não levar você até lá. O demônio tá tentando vocês. O demônio tá tentando vocês. Tá, Mariana, tá. Tá. E se você não quiser ver o demônio lá, você desce e vai pra casa a pé. Linda noite de lua Estrela que me faz sonhar Traz de volta minha alegria, minha razão de viver É tão bom É tão bom